Você já conhece o Feirão do Shopping Azulão? Não conhece? Hoje eu vou te levar nos melhores fornecedores e os melhores fabricantes do Feirão do Shopping Azulão. Nós estamos aqui na rua Alexandre Pedroso, bem de esquina, Avenida Valtier 307 e de lá pra cá. Eu vou te levar nos melhores fornecedores, vem! E hoje nós estamos no Feirão do Azulão Vanessa FGJ Confecções. Aqui vocês já vão encontrar essa variedade de blusinhas, fabricante e fornecedor direto. E eu já vou dar notícia boa, que ela trabalha com os tamanhos bacanas, tamanhos grandes. Olha só, blusinhas de 20 reais e calças de 30 reais apenas. Então eu vou aproveitar aqui pra mostrar o cartãozinho da loja, tá? Tem o WhatsApp, tem o Instagram, mas eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo na descrição do vídeo pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. Shopping Azulão, você vai subir a escada rolante para o primeiro andar. Corredor A1, você já vai pegar direto e já vai chegar aqui, na Vanessa, tá bom, meus amores? Vanessa SVJ Confecções. Aqui ela trabalha com as calças, ó, de cor burino, ó, tá? Com a qualidade bem legal. Cores bacanas de 30 reais apenas. Olha só quantas cores bacanas que nós temos aqui. Variações de cores bacanas, tá bom? São 30 reais apenas as calças de cor burino. Repare que esse modelo aqui é um modelo que tem bolsinho, ó, funcional, tá? O bolsinho. 30 reais apenas. E ela tem tamanhos até o GG. Ó, tem cores variantes aqui pra vocês. Tem preta, tem marrom, tem marçalha, tem essa cor aqui, ferrugem. E tem blusinhas também de 20 reais. Olha que bacana. Ó, malha viscolaicra, tem esse barrado aqui bem bonitinho, ó, tamanho grande por 20 reais. Variações de cores, tem bastante cores, ó, apenas 20 reais. E a notícia boa é que pra comprar aqui na loja não tem quantidade, tá? Tá cá de varejo. Você pode levar de uma, duas peças, três peças. Então, pra você comprar pro seu próprio uso e também pra vocês que revendem. Ó, apenas 20 reais esses modelinhos, tá? Esse modelo bem bacana. Bem bonitinho com os botões. Mais opções de modelos por 20 reais. Modelos que são tamanho único no GG, tá? Veste o manequim 46, tá bom? Com variações de modelos, apenas 20 reais. Mais opções aqui de blusinhas, tá bom, meus amores? Ó, com variações de modelos. Malha viscolaicra, uma qualidade legal. Olha isso aqui, ó. Por apenas 20 reais, tá? Os modelos que vão vestir até um 46, por 20 reais apenas. E aquela calça plus size também, num gorgorino, temos aqui também. Olha que bacana, ó. Do G1 ao G4, por 40 reais. Mas é um modelo com bolso e tamanhos bacana aí pra vocês. Do G1 ao G4, por 40 reais. 40 reais do G1 ao G4. Modelinho da manequim também, na malha viscolaicra. Repara que é um modelo que tem uma fivela, tá no decote V. Regatinha agora é sucesso, né? Apenas 20 reais. Com variações de estampa e de cores. Então, confira tudo via WhatsApp, tá bom? O link do WhatsApp vai ficar aí abaixo, na descrição do vídeo. A loja faz envio pra todo o Brasil, acima de 10 peças. É aqui. Shopping Azulão tem sempre renovação. Preços imperdíveis aí pra vocês, tá? Que revende. E no feirão do Azulão já encontramos aqui a loja Waxons, direto à fábrica, direto ao fabricante. Temos peças aqui a partir de 29 reais, 99 centavos. Olha só, a saia longa com elastano, maravilhosa. Por 65 reais, do 36 ao 44, por 65 reais. E na Plus Size, 79 reais, do 46 ao 54. Jeans com elastano. Tem vários modelos lindos, ó. Aquele modelo com os botões mais juntinhos. Botões funcionais com elastano. Do 36 ao 44, 70 reais. Na Plus Size, tá? 79 reais na Plus Size. Mais opções de modelos. Temos nos modelos Plus Size também. Vai sair a 79 reais. Nos modelos Slim, 70 reais. Olha só esse modelo mais manque atrás, com elastano. Do 36 ao 44, 70 reais. E na Plus Size, do 46 ao 54, 79 reais. Tem mais opções de modelos? Temos aquele estilo Três Maria também, ó. Com os botões rodadinho. Também 70 reais, tá? Show! E essa opção aqui também, ó. Com os botões funcionais. Veja que ela tem bolso. Modelo maravilhoso também, 70 reais. Nós temos também aqui, meus amores, aqueles modelos mídia. Olha que bacana. Com os botões. E olha só o precinho que já tá aqui, que está maravilhoso. 56 reais. Do 46 ao 54, porque é um modelo Plus Size. Temos mais opções de modelos aqui. De 45, de 50 reais. Tá bom, meus amores? Aí vocês vão conferir tudo via WhatsApp no catálogo. Agora, uns modelos que são sucesso. Por 29,99. Mas antes disso, eu vou mostrar aqui o cartãozinho da Waxons. Tem WhatsApp, tem Instagram. Mas eu vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo, na descrição do vídeo. Pra vocês poderem acessar direto e já falar com a loja. Eu falei que temos saias de 29,99. É isso mesmo, meus amores, ó. 29,99. Aquele modelo com elastano. Temos mais opções aqui, ó. Por 29,99. Mais opções. Esse modelo aqui é um modelo novo. Tem esse detalhe aqui, ó. De renda. De insco elastano. E temos mais opções aqui, ó. Com babadinho. Tá? Esses modelos aqui, tudo 29,99. Com variação de lavagem. De modelos. A preta aqui também, ó. E temos também a lavagem mais clarinha. 29,99. E os tamanhos, tá? Do 36 ao 46. Pra você levar nesse valor de atacado. São seis peças na grade. Você pode variar os modelos, tá? Qualquer modelo aqui você pode variar. E manter os tamanhos na grade. Do 36 ao 46. Pra você levar nesse valor de atacado. Tá bom, meus amores? Mas aqui, ó. Nós temos jardineira. Temos aqui tantas peças lindas. Vestidinho mais moderno. Saias para o Sais. Jardineira para o Sais, ó. Com variações de modelos. E de lavagem. Olha quantas peças bacanas. Modelos variantes aí. Que vocês vão poder conferir tudo. No catálogo, no WhatsApp, tá? Vai os valores. Vai os tamanhos. E a notícia boa. Que pra comprar aqui presencial. Acima de seis peças. E pra enviar. A loja faz envio pra todo o Brasil. Acima de dez peças. Ok? Tá show demais, né? E é no feirão do shopping. Azulão. Que vocês vão encontrar essa variedade de lojas. Fornecedores. Fabricante. Direto no verão. Então, se você não conhece ainda. Corre pra cá. Vem conhecer. Shopping Azulão. Shopping Atacadista pra vocês.